Fala pessoal ligado aqui no YouTube do Torcedores, a Copa do Mundo já começou. Nesse domingo, às 11 da manhã, o Brasil faz seu primeiro amistoso contra a Croácia. Às 11 da manhã, em Liverpool. E pra você assistir, é claro, adivinha onde? Na Globo. Já no clima da Copa, teremos Galvão Bueno, Casagrande, Arnaldo e quem sabe até o Ronaldo Fenômeno comentando essa partida, o primeiro teste do time do Tite. Mas se você quiser já desde o começo da manhã ficar ligado na preparação do jogão, às 9h30 o Sport TV começa a transmissão já direto da Inglaterra, com tudo sobre o primeiro teste da equipe do Tite. Então, só pra reforçar, domingo, às 11 da manhã, Brasil e Croácia com transmissão da Globo e do Sport TV. E é claro, a cobertura completa também do Torcedores. Valeu!